Olá, bom dia a todos. Meu nome é Vitor Maciel, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE e eu apresento aqui o artigo Potlati Ebril, ou a Embriaguez como Jugo na Intervenção Fonte Urbana. Eu sou o autor do artigo, juntamente com o professor Gentil Portofilho, Programa de Pós-Graduação em Design da UFPE, e o professor Luiz Amorim, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE. Esse artigo é um resultado parcial da pesquisa de doutorado que estou desenvolvendo, intitulada de Bebedeiras Heterotópicas, Construção de Situações Ébrias em Recife, onde investigo as relações entre a Embriaguez e a construção de ambiências singulares na vida cotidiana. No artigo, após uma breve apresentação sobre a internacional situacionista, ressaltando o aspecto do jogo situacionista e da cerimônia indígena do Potlati, o artigo se desenvolve a partir da análise de duas intervenções intituladas de fonte urbana. Intervenções montadas duas vezes em espaços públicos do Recife e que foram realizadas através do acoplamento de elementos de uma chopeira, a uma escultura de arte pública na primeira intervenção e a uma mobiliária urbana de uma rua boêmia do Recife na segunda intervenção. Durante as intervenções, há uma disposição de chope a partir de certas instruções estabelecidas em cada uma das montagens da ponte urbana. A partir disso, o artigo discute a aproximação dessa construção de espaço temporal à noção de situação construída situacionista. Por fim, acho importante ressaltar que eu sou um produtor independente de cerveja e que essa atividade tem ganhado cada vez mais espaço na minha vida, tendo sim incorporada a minha vida acadêmica. Vou deixar aqui algumas imagens e vídeos da intervenção. Obrigado. Aqui é a fonte urbana 1. Dá para ver a escala da escultura. Ela tem aproximadamente 3 metros. É a copelagem da torneira na escultura. Aqui dá para ver a relação entre a fonte urbana e as produções do Urbis. Aqui já é a fonte urbana 2, onde foi utilizado o mobiliário urbano desse parlet, que é a montagem da defensadora de chope. Aqui é a destruções. E por fim, um vídeo da chamada para a intervenção. Mamede, só falarei uma vez. Beberás dessa fonte, mas não poderás trazer dinheiro. Negociarás comigo em termos não monetários ou alguma contribuição a esse espaço-tempo. Está decretado. Boa tarde, eu sou a Emanuela Rocha. E eu sou a André Pazma. Nós somos estudantes de graduação de Arquitetura e Urbanismo da UERJ. E vamos apresentar Arquitetura Móvel, Aparando Vidas em Rua, Diálogos Urbanos. A carência habitacional e o desabrigo são dois problemas constantes nas cidades brasileiras. E visíveis às pessoas que nelas habitam. O IPA estima que em 2015 haveriam mais de 100 mil pessoas em situação de rua no país. Sendo mais de 40% em cidades com mais de 900 mil habitantes. São Paulo, em 2019, realizou um censo que quantificou mais de 24 mil pessoas em situação de rua. Um número 52% maior do que o registrado no mesmo estudo do ano de 2015. Embora essa progressão seja bem alarmante, movimentos sociais e pessoas que atuaram no censo afirmam que a Prefeitura minorou esses números com ações como remoções feitas por agentes públicos nas áreas que seriam recenseadas. Fatores de violência, consumo de drogas, desemprego e saúde são considerados causas possíveis de pessoas em situação de rua. Mas o sociólogo Richard Sennett fala um pouco da questão da amostra representativa. E a gente traz esse conceito para o estudo entendendo que qualquer agrupamento humano ele provoca, ele tem uma subjetividade muito maior do que o que a gente pode categorizar. E se a gente olha como a arquitetura vem respondendo a essa problemática e a gente analisa os abrigos para pessoas em situação de rua a gente pode ver que eles são pautados num modo de vida tipo em que esses usuários teriam que se enquadrar e muito dificilmente se enquadram. E se a gente vê como o urbanismo vem respondendo a essa questão a gente pode ver que as tentativas são muito mais de retirar pessoas de uma localização pontual com elementos de desocupação, como essas pedras do que de remover essas pessoas da condição em que elas se inserem. Se a gente for olhar a arquitetura móvel empregada no habitar à rua é importante a gente ressaltar que ela primeiro é desempenhada pelas próprias pessoas que estão nessa condição. O material que elas têm ao próprio alcance na tentativa de reproduzir algumas funções do habitar como a privacidade, o isolamento térmico que a cidade em si não supri. Além deles e delas, diversos artistas, designers e arquitetos e arquitetas tentaram colaborar com a mitigação dessa problemática. Winfried Bauman é um artista alemão que desenvolveu uma série de abrigos em que a frieza estética é muito latente e se relaciona com a própria frieza do habitar à rua. De modo contrário, Gregory Clawen, um artista estadunidense, desenvolve abrigos com materiais reaproveitados, encontrados no lixo e que aludem bastante com a imagem concebida da casa, da residência. E por esse aspecto, esses abrigos podem ser também uma ferramenta de aproximação entre o usuário e as pessoas que vivenciam a localidade onde o abrigo está inserido. Outros abrigos prezam a questão da mobilidade, como o Willy, do escritor italiano Zeo Loft, e o Melina, que pode se transformar em uma mochila do artista David Schatz. A gente traz também o exemplo do Kokum, do Wang Kim, um designer norte-coreano que desenvolveu esse abrigo apenas com papelão e botões plásticos, que seria super barato e passível de ser replicado. No Brasil, a gente vê em muitas cidades a questão do reboque e banho solidário, que dá para as pessoas em situação de rua a higiene pessoal que elas precisam. Quando a gente traz o diálogo das pessoas em situação de rua e desses abrigos para o meio acadêmico, a gente fala não só do desempenho do arquiteto e urbanista em formação na função social, mas também de um outro tipo de forma de projetar, entendendo outras realidades, a realidade da pessoa em situação de rua e dos pontos que devem ser atentados, como segurança, mobilidade, liberdade. O fato é que muitas e muitos hoje em dia se graduam nas escolas de arquitetura sem ter tido a oportunidade de concretizar nenhum dos projetos propostos. E a gente traz aqui a reflexão de como a arquitetura móvel empregada no habitar a rua poderia não só fazer com que estudantes atuem em uma questão tão urgente da nossa sociedade, quanto deixá-los mais preparados e consolidar habilidades e ensinamentos que muitas vezes só são de fato consolidados depois da formação. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia ou boa tarde a todos. Me chamo Thais Beatrame dos Santos, sou arquiteto e urbanista e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas e sou aqui para apresentar o trabalho intitulado Seres Lentes e Vida Urbana, a Avenida 18 de Julho, em Montevidéu. Este trabalho é parte da dissertação de mestrado que venho desenvolvendo desde março de 2019 sob orientação do professor Eduardo Rocha. Como o próprio nome indica, parte da pesquisa trata dos tempos e das práticas de rua na capital uruguaia. Como vivemos na cidade de Pelotas, estamos muito próximos geograficamente e culturalmente de Montevidéu. Mas bem, de onde vem a ideia de Seres Lentes? Entendemos que as cidades latino-americanas são perpassadas por um processo de globalização em massa, o que significa que relações homogeneizadoras designam o planejamento urbano. Essas lógicas de organização são orquestradas por tempos, considerados por Milton Santos e por nós, como tempos rápidos. Em contrapartida aos rápidos e são os tempos lentos, viemos entendendo a lentidão, sobretudo como um estado, daqueles que não querem ou não conseguem se adequar à estética global. E justamente por isso, criam táticas de sobrevivência que são escanteadas pelas leis abstratas que regem a cidade. Alguns autores, inclusive, nomeiam Seres Lentes não como informais, como estamos acostumados a ouvir, mas como paraformais, justamente porque pertencem a uma malha que também possui uma conformação. Mas bem, apresentada a dinâmica de interesse, queremos saber como nós, arquitetos e urbanistas, podemos planejar os lugares públicos dos centros das grandes cidades, acolhendo um potente encontro entre os diferentes tempos? Procurando alucidar algumas pistas para o urbanismo contemporâneo, que acolhe os tempos lentos e se adequa às vivências urbanas do sul da América do Sul, essa pesquisa percorreu a Avenida 18 de Julho, em Montevidéu. A rua é símbolo da modernização e da alteridade, e abriga comércios e serviços globais, e claro, diferentes autores do tempo lento. Buscando justamente aproximação com a vida urbana, caminhografei durante uma semana a Avenida 18 de Julho, em Montevidéu, e suas imediações. Ou seja, viajei, fiquei por lá, imensa e atenta ao meu objeto de estudo, intervindo e experienciando. As vagagens dos registros, que contam como essa viagem e sobre essa viagem, são tidos por nós como mapas moventes, mapas abertos e conectáveis. São anotações, fotografias e mapas do acolhimento, que nos ajudam a compreender todo o processo. Bem, fui para Montevidéu, em outubro de 2019. Desfrutei de dias de frio e chuva, e dias de muito calor, típicos do cenário subtropical. No primeiro contato com a extensa rua, percebi que diante da chuva, as grandes marquises modernistas fazem abrigo. Nas pequenas esperas abertas para mim, estrangeira, encontrei poucos seres lentos. Os poucos seres lentos que ocupavam a rua, vendiam guarda-chuvas ou capas de chuvas. E percebi que a chuva e o frio são amigos da velocidade, pois são os sedentários que possuem estrutura para as intempéries. Já no primeiro dia de sol, percebi que as ruas sepletas de imobiliários urbanos se encheram. O comércio formal se esmaneceu diante do paraformal. Ficou evidente a relação entre o uso do espaço privado e o uso do espaço público. Grandes lojas globais foram relacionadas a comércios paraformais mais equipados, enquanto vendedores menos estruturados foram localizados nos espaços entre, entre lojas, em praças ou ainda em esquinas. Pedintes foram encontrados próximos a espaços não comerciais e moradores de ruas próximos a espaços de abandono. Esses apontamentos comprovam a relação de autoridade entre os tempos e evidenciam a relação entre a arquitetura formal e paraformal e a prática funcional da rua. Outro ponto notado na prática de rua de Montevidéu foi a recorrência de diferentes feiras, organizações também paraformalizadas, que desaceleram as ruas, modificando não só o espaço onde se instala, mas todo o entorno. A experiência evidencia a necessidade de reativarmos marquises e outras coberturas lineares para projetarmos cidades mais acolhedoras, tanto nos dias de chuva como nos dias de sol. Além disso, um sistema de espaços abertos é intrinsecamente conectado a feiras e outras ocupações necessárias para a aproximação de rua, para a apropriação da rua. Porém, há sempre que se ter cuidado com as estruturas normatizadoras ou fixas, pois essas podem espetacularizar os cenários populares. Nesse sentido, que imobiliários urbanos móveis são importantes dispositivos, pois acolhem os paraformais e os pedestres, transformam espaços abertos em lugares enceados, dando brecha para as outras organizações comerciais e culturais autônomos. Por fim, para pensarmos um urbanismo sempre em prol da coletividade, temos que acolher os diferentes. Há de se buscar um urbanismo da paraformalidade, que seja resguardado por uma estrutura enquanto se empenha na inventividade. E todas essas pistas podem ser vivenciadas todos os dias na rua. Basta deixarmos as cadeiras um pouco para trás. Obrigada. Sem desconsiderar a importância das ruas enquanto canais de circulação, esta pesquisa busca identificar quais aspectos arquitetônicos e urbanísticos da pequena escala devem ser levados em conta ao longo do processo de planejamento, projetação e gestão de ruas comerciais enquanto destinações restauradoras. Ou seja, lugares que favorecem a permanência das pessoas e contribuem para a redução do estresse. A teoria da restauração da atenção postula que ambientes restauradores permitiriam um distanciamento das demandas e preocupações diárias, acionariam um modo de atenção involuntária, seriam constituídos por elementos devidamente ordenados e satisfariam as inclinações dos indivíduos. Definiu-se como estudos de caso quatro segmentos viários que limitam a Praça da Savasse na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ruas Alagoas, Fernandes Tourinho, Tomé de Souza e Paraíba. Estatística descritiva foi utilizada para resumir os dados coletados ao longo das observações sistemáticas. E mapas comportamentais foram elaborados com o objetivo de facilitar a visualização de onde as pessoas tendem a permanecer nas ruas em estudo. Entrevistas foram aplicadas com o objetivo de compreender por que determinados trechos viários atraíam um número maior de pessoas do que outros. Fez-se o uso da análise temática indutiva para examinar as respostas. Os resultados mostram que a presença ou ausência de certos tipos sociais, as características físicas, os usos do solo e a gestão das ruas comerciais estudadas na Savasse têm um papel-chave na promoção da vitalidade ao evocarem uma sensação de redução do estresse, como pontuam os entrevistados. As mesas nas calçadas, bares, dão vida, deixam o ambiente animado. O verde torna a socialização mais agradável. O verde acalma as pessoas, as libera do estresse diário. Os livros e o atendimento do livreiro são ótimos. Gosto de sentar lá, o ambiente é bom e tem um bolo de laranja ótimo. A mistura social que temos é bacana. Algumas vezes, encontro amigos no ponto Savasse. Lá tem muito calor humano. Lá tem banco. Podemos sentar para descansar, esperar o tempo passar. A existência dessa variedade de lojas é o que deixa a rua interessante. Há a possibilidade de vir a uma rua e poder escolher, ter experiências diversas nesses espaços. Por outro lado, segundo a percepção de alguns entrevistados, certos aspectos da microescala têm impactado negativamente na vitalidade e no potencial restaurador das ruas comerciais estudadas. Tiraria um pouco do fluxo de carro e adicionaria mais verde. Gosto do verde. Adicionaria iluminação, pois aqui tem muito assalto morador de rua. Iluminação atrai mais pessoas. Por causa da largura das calçadas e das mesas dos comerciantes, às vezes temos que andar na rua. Os resultados indicam que a geração de ruas comerciais enquanto destinações restauradoras pode se dar via uma série de microintervenções por um conjunto de agentes, destacando-se os legisladores, gestores públicos, arquitetos, planejadores urbanos e proprietários ou locatários de estabelecimentos comerciais. Desafiando a ideia que as ruas comerciais em áreas centrais de grandes cidades são meros locais de consumo e passagem, os resultados deste trabalho ampliam a nossa compreensão das ruas comerciais enquanto destinações restauradoras. Olá, eu me chamo Diego Freire, eu sou mestrando do Programa de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e eu trago aqui uma discussão principalmente sobre o distanciamento da criança em relação ao espaço público que vem sendo registrado por pesquisas ao longo de décadas, tanto em países desenvolvidos quanto em países de desenvolvimento. E aí a gente vem questionar que liberdades urbanas são essas, que apropriações são essas e que vivência é essa dessa criança em um contexto que foge da região metropolitana. A gente fala aí de uma cidade do interior cearense que é a Quixada. Tem 85 mil habitantes, é um centro de convergência tanto do comércio quanto dos serviços e do ensino superior através da instalação de seis campos universitários no município. Ela se tornou esse centro de convergência regional da região do Sertão Central cearense, que é basicamente o centro geográfico do estado do Ceará, está a 150 quilômetros da capital fortaleza e historicamente Quixada foi um centro de conexão entre o interior e a capital litoral. E aí a gente observou em relação ao espaço físico, que também é social, a gente observou o espaço livre público, que seriam aqueles espaços não edificados da cidade de domínio público, que seriam planejados para as crianças, na primeira foto, na foto acima, a gente tem principalmente os playgrounds e parquinhos, que estavam localizados sobretudo em praças, e os espaços livres públicos, que não são planejados para crianças, não foram planejados para crianças, mas que eram ocupados por elas, por exemplo, como as vias, vazios urbanos e etc. Então a gente tinha a reunião dessas crianças em um determinado momento em um determinado espaço, que é considerado como um evento. E aí foram 56 crianças observadas. Essa observação, como é que ela aconteceu? Ela aconteceu, a gente, basicamente, na cidade, de carro, quanto a pé. Como era uma primeira aproximação, então a gente foi, basicamente, observar se realmente haviam crianças. Então essas brincadeiras, elas aconteceram principalmente nos bairros não centrais. Talvez uma das explicações seja que o bairro central tem o uso do solo mais predominante comercial e de serviços, e esses bairros não centrais são, basicamente, de residenciais. E essas brincadeiras, elas foram diversas. Nesses 25 eventos que nós observamos, as observações foram feitas à tarde, durante um mês. Essas brincadeiras improvisadas de travinha, de futebol ou de bola de gura. Então as crianças estavam brincando na calçada, no entorno de casa, simulando uma escola, em relação para o seu aluno, ou se usando a bicicleta, ou correr um atrás do outro, esconde. E num ambiente que era, basicamente, de uso predominantemente residencial, quando era um espaço não planejado. E no espaço planejado, geralmente, era na praça, num playground. E aí, em relação à característica dessa criança, geralmente eram meninos, que estavam mais presentes. Como vocês podem ver, 84% das crianças observadas eram meninos. e a maioria dessas brincadeiras foram sem supervisão de adultos, o que nos surpreendeu bastante. E aí, esse número de meninos, bem diferente de meninas, também fala sobre uma diferença de concessão dessas brincadeiras em relação ao gênero e em relação à idade. Principalmente, crianças com mais idade foram mais observadas nesse espaço do que crianças com menos idade. Em relação a uma segunda etapa, já depois de 2019, a gente fez as oficinas, as entrevistas, e aí eu trago só duas perguntinhas que a gente fez aos pais e às crianças. Perguntou, por exemplo, às crianças quais seriam os turnos que elas vivenciavam esses espaços públicos sozinhas ou de outras crianças. 72% delas disseram que frequentavam, em alguma medida, esse espaço público durante o dia. À noite, de cada 10, 5 disseram que vivenciavam à noite só sozinhas ou só com outras crianças. E já os pais, quando a gente perguntou para os pais, por exemplo, em que condições eles deixaram a criança frequentar mais esse espaço. Eles disseram que, caso a criança tivesse mais idade, uma segunda condição seria o bairro ser mais seguro, inclusive a violência urbana foi um dos principais problemas apontados, tanto pelas crianças quanto pelos pais. E aí a gente tem o adulto conhecêsse mais pessoas na vizinhança, no terceiro lugar. E, por último, os motoristas fossem mais cuidadosos ao andar pela cidade. Em relação ao trânsito, ele é uma das principais problemáticas, por exemplo, em pesquisas que acontecem em países desenvolvidos. Então, como fechamento dessa pesquisa, a gente tem, basicamente, que um recorte etário, ele também revela, ele também revela a dor de, por exemplo, de como é que essas apropriações da criança, como é que a criança vivencia cotidianamente esse espaço, que está diretamente relacionado ao gênero, à idade, a que lugar é esse, à faixa de renda, no nível de urbanização e de como contorna, conforme a que está a dar hoje, seja também um dos fatores que ajudam nessa vivência maior, se comparado a outros contextos urbanos. Obrigado. Olá, meu nome é Camila Paim, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação da FAUSP, na área de concentração, paisagem e ambiente, com orientação do professor Fábio Maris Gonçalves. Neste vídeo, eu vou apresentar o artigo Movimento Paulista Aberta, novas práticas urbanas em São Paulo. Esse texto faz parte da minha pesquisa de mestrado, que tem como objeto de estudo o Programa Paulista Aberta. Iniciado em 2015, a partir de mobilização de organizações da sociedade civil, a Paulista Aberta promove a abertura da Avenida Paulista, em São Paulo, para o uso livre das pessoas todos os domingos e feriados. O artigo tem como objetivo compreender os processos de implantação da Paulista Aberta e de sua consolidação como política pública, e pretende ainda destacar o seu papel como ação de reivindicação do espaço urbano. Por se tratar de uma iniciativa recente, histórico do movimento, foi construído através da pesquisa em fontes primárias, como notícias de jornais, blogs, ou nos portais oficiais da Prefeitura, consulta à legislação vigente e entrevista com pessoas envolvidas no processo. Bom, a proposta da Paulista Aberta é inspirada na experiência da Cidade do México, que tem um programa de abertura de avenidas desde 2007. Além disso, a escolha da Avenida Paulista como objeto de intervenção tem a ver com acontecimentos anteriores, como a Praia na Paulista, de 2012, e as Jornadas de Junho, de 2013. Além, é claro, do papel significativo que a Paulista tem na Cidade de São Paulo, sendo o principal local de manifestações públicas e da realização de grandes eventos. O movimento pela Paulista Aberta é idealizado pela ONG Sampapé e começa a atuar em 2012. Mas é a partir da parceria com a Minha Sampa, em 2014, que o movimento ganha força. Juntas, as organizações promoveram uma campanha online e ações nos calfazos da Avenida para divulgação da proposta. Ainda em 2014, o projeto elaborado pelas instituições foi levado à Prefeitura de São Paulo, mas devido ao início das obras da ciclovia permanente no canteiro central da Avenida Paulista, e seu encaminhamento foi em sustento. A inauguração da ciclovia aconteceu no dia 28 de junho de 2015. Nessa ocasião, a Sampa Pé e a Minha Sampa se organizaram para promover, que depois ficou conhecido como o primeiro teste de abertura da Paulista. Com o auxílio de outros grupos, essas organizações trouxeram atividades diversas, com o intuito de estimular a permanência e, de fato, demonstrar o que estava sendo proposto. Bom, a partir daí, foi realizado mais um ensaio da Paulista Aberta, já mais alinhado com a Prefeitura e com a CT, e a medida finalmente foi oficializada e ampliada para outras áreas da cidade pelo programa Ruas Aberta. Partindo para as considerações finais, eu gostaria de destacar que a implantação da Paulista Aberta e a sua posterior consolidação como política pública só foi possível devido ao alinhamento da proposta com as agendas da gestão municipal vigente à época, que propôs, além das ciclovias, novos corredores de ônibus e a revisão do plano diretor estratégico, por exemplo. A escolha do lugar também foi fundamental para a realização da proposta. A Avenida Paulista é um grande símbolo da cidade de São Paulo, com histórico de diversos acontecimentos em que o trânsito de veículos dá lugar a outras atividades, como manifestações públicas, grandes eventos, sejam eles programados ou não. No processo de legitimação da Paulista Aberta, a proposta acabou sendo ampliada para outras áreas da cidade, mas, ao contrário da Avenida Paulista, que teve grande destaque, existem poucas informações sobre as outras ruas abertas, o que torna difícil avaliar se houve realmente envolvimento da população e o sucesso ou o insucesso dessas iniciativas. Somente em 2018, o Conselho Gestor Local da Avenida Paulista, responsável por promover o diálogo entre a população e a Prefeitura nas questões relacionadas à Paulista Aberta, foi formado. Ainda assim, as estratégias de gestão e manutenção da Paulista Aberta não são claras. No início do ano passado, por exemplo, o programa foi sustento em diversas ocasiões, com a justificativa de preservar a fluidez do tráfego, deixando claro que, ainda que a Avenida faça parte de um programa especial de uso de lazer, predomina na tomada de decisão o seu papel como elemento de circulação. Por fim, eu gostaria de agradecer a Comissão Organizadora do Enamparque, a Cate, pelo apoio a essa pesquisa, o Laboratório Capada, a FAUS, e a Sampa Pé, pela entrevista concedida. Obrigada. Bom dia, eu sou Carmela Rocha, e eu vou apresentar o artigo Espaço do Corpo na Arquitetura, a dança como metodologia de projeto. E se pudéssemos aprender o espaço de um modo diferente do habitual, através do corpo que dança? E se pudéssemos pensar o programa de arquitetura a partir de outros parâmetros que não funções e ou atividades pré-estabelecidas. O artigo aqui apresentado investiga a relação entre dança e arquitetura através da análise de dois projetos experienciados por essa autora, atento ao conceito espaço do corpo, desenvolvido pelo filósofo José Gil, termo utilizado para descrever a relação do corpo que dança para com o ambiente. Essa relação é abordada a partir de duas direções, dançar o espaço objetivo pré-existente, tendo o corpo em movimento como ferramenta de interferência e, em sentido contrário, dançar para a criação de um novo espaço objetivo, a dança como metodologia de projeto. Pretendo tensionar os limites disciplinários para criar novas ferramentas de projeto, pensando o corpo como parâmetro. E me amparo teoricamente em Bernard Schumi, José Gil e Ruane Palasma. A primeira experiência consiste no workshop A Estufa, o Corpo e a Cidade, ministrada pelo bailarino Diogo Granato, em São Paulo, em 2017. E a segunda, a espografia desenhada para a ocupação angelviana, no Itaú Cultural, em 2018, também em São Paulo. Esses dois projetos ocorreram sequencialmente, viabilizando a continuidade de uma ação reflexão acerca do tema. A arquitetura, ao determinar o uso do espaço, nomeando funções, separando salas e organizando fluxos, acaba por não deixar lugar para o imprevisto, para o movimento livre dos corpos. Esses espaços, muitas vezes, nos levam a repetir modos preconcebidos e homogenizados de estar no mundo. Se a liberação do corpo no espaço é uma preocupação presente, mas não constante no âmbito da arquitetura, no âmbito da dança, essa discussão é mista. O corpo que dança é o corpo que caminha pelas ruas, que dorme, come, sofre, lembra, sente, mas em estado performativo. A primeira experiência do workshop A Estufa, o Corpo e a Cidade ilustra essa primeira relação proposta no artigo, dançar o espaço construído, investigando um novo modo de apreensão do cotidiano na arquitetura pelo corpo performático. Os exercícios realizados propunham colocar os sentidos em alerta para com o ambiente e em relação aos outros corpos. Explorou-se as texturas da arquitetura como o tato, a criação de enquadramentos, experimentando as diferentes escalas do lugar, propondo novas posições do corpo no espaço e desafiando seus limites físicos e psíquicos. Ocupou-se, inicialmente, as ruínas da antiga escola de meninas da Vila Maria Zélia, localizada na zona leste de São Paulo, para, posteriormente, sair-se para o centro da cidade, aumentando a complexidade de relações nas performances propostas. A segunda experiência, o desenvolvimento do projeto para uma exposição sobre a obra e vida da bailarina Angel Viana, importante figura da dança contemporânea no país, ilustra a segunda relação proposta nesse artigo, dançar como ferramenta projetual. Angel tinha um interesse especial pelo corpo, sua anatomia, suas múltiplas possibilidades de movimentos, dobras, deslocamentos, entendendo que qualquer ser humano dança e o movimento é para todos. O desenho do projeto deveria representar o corpo em movimento, levando a textura interna do corpo para fora, afetando os corpos dos visitantes, produzindo movimento em seus pensamentos. Para desenhar essa espografia, propôs-se, então, dançar no vazio da folha em branco, perpassando os dois campos do conhecimento, dança e arquitetura, e borrando os seus limites. Para além do desenho do espaço, também os dispositivos e suportes expositivos foram desenhados a partir do corpo e da conscientização de sua presença no espaço, explorando os sentidos e o movimento. Voltar a brincar e entender que cada corpo é um corpo e que qualquer corpo dança, conforme defende a Angel Viana, revelou-se na espografia uma possibilidade. Enxergar a arquitetura através da dança desloca nossa leitura sobre o espaço do cotidiano em direção ao inusitado, do objetivo para o subjetivo. Pode, portanto, desconstruir nosso entendimento sobre o corpo no espaço e instigar a pensar novas possibilidades arquitetônicas. Espaços entre lá e cá, espaços desconhecidos. Poderia, conforme afirma o filósofo José Gil, introduzir no espaço o infinito. Obrigada. Olá, meu nome é Silvio. Eu sou mestrado do PPGAU, da UFRN. Sou orientando da professora doutora Dias Trigueiro. Esse trabalho aqui que eu estou apresentando no Manan Park, ele é um fragmento da minha dissertação do mestrado que está em desenvolvimento. Então, aqui eu estou apresentando os primeiros resultados dessa investigação. Nesse artigo, a gente está discutindo os prováveis efeitos que mudanças na forma urbana do Recife, ocasionadas pela construção da Via Man, que é uma via expressa, que foi inaugurada em 2016 aqui na cidade, exercem sobre o conjunto Adelício do bairro de Boa Viagem, que é o meu universo de estudo, tendo como foco indícios de sentimento de insegurança presentes nesse conjunto construído. O que é que eu estou chamando de indícios de insegurança? A gente fez uma revisão de literatura que começou lá em 1960 com a ideia dicotômica de cidade que foi protagonizada por Jane Jacobs em 1961 e Oscar Newman em 1972. O que é que cada um dizia de uma cidade segura? Jacobs preconizava essa ideia de uma cidade muito funcional, mesclada entre habitação, comércio, serviço, em que as pessoas conseguiriam acessar essa cidade a pé, se encontrariam nessa cidade e construiriam seus laços de vizinhança e de territorialidade a partir desses encontros na calçada. Oscar Newman defendia uma cidade diferente, que era uma cidade fragmentada em grupos socioeconômicos similares, divididas por portões, então era uma cidade realmente segregada e monoforcional, e que o percurso dessa cidade seria feito através dos veículos. É mais ou menos uma ideia, não é a ideia em si, mas é uma ideia reciclada, digamos, do que o mercado imobiliário venha produzindo na cidade hoje. E essas cidades, elas coexistem, principalmente aqui no Recife, no Brasil, essas cidades, elas coexistem. Não é como se a gente tivesse seguido um caminho ou outro. Ou seja, a gente tem uma premissa, que a gente adotou nesse estudo, de que os atos criminais de roubos e furtos, eles estão diretamente ligados a padrões de movimento e padrões de co-presença. Então, onde existem o maior número de pessoas aqui no Recife, existe o maior número de roubos e furtos. É natural de se pensar que transformações na forma urbana, que acarretam em mudanças nos padrões de movimento, também acarretem em mudanças de distribuição dessa distribuição de roubos e furtos e, consequentemente, de características espaciais e morfológicas que respondem a esse movimento. Então, como é que a gente fez essa investigação? A gente selecionou quatro ruas que sofreram influência direta da obra da Via Mangue. Essas quatro ruas que a gente selecionou que estão aí mostradas na imagem, elas não tinham saída e elas agora alcançaram a saída para a Via Mangue, para uma via expressa. Então, elas tiveram o seu padrão de movimento alterado para mais e aí a gente encontrou uma relação paradoxal, que foi, ao mesmo tempo que a gente viu aparecer nessas quatro ruas comércios que dependem desse movimento, como, por exemplo, supermercado, salão de beleza e Lagoa Jato, os espaços habitacionais, eles se recrudeceram dentro de si utilizando elementos de segurança patrimonial, tipo câmera, cerca elétrica. Ou seja, quem não se aproveitou desse movimento abrindo um negócio, se fechou em si. Ou seja, ou a gente se enxerga esse movimento com confiança abrindo um negócio ou a gente se desconfia completamente das pessoas que agora estão se movimentando por aquele espaço e se fecha dentro de si. Seja na arquitetura, trocando a interface mais permeável por uma fechada, por exemplo, com muros, ou com esses elementos de segurança patrimonial. Por isso que a gente chamou esse último trechinho aí do nosso artigo de paradoxo da animação, porque a gente viu essas duas, esses dois caminhos, digamos, a cidade jacobiana e a cidade neumoniana coexistindo com esse tipo de elemento. Eu espero ter ficado clara a apresentação nesse pequeno tempo de cinco minutos de apresentação. Muito obrigado e estão aí meus contatos. Me chamo Matheus André, eu sou aluno do programa de pós-gradação em Projeto e Cidade da Universidade Federal de Goiás. Sou orientando o professor doutor Camilo Vladimir de Lima e juntamente a gente desenvolveu essa pesquisa chamada Experiências Psicogeográficas do Turismo em Caldas Novas. A gente trouxe um panorama rápido do que a gente vai tratar e dos principais autores, como Guatari e Roni, que vão falar das macro-políticas urbanas funcionalistas, da cartografia do desejo, um paralelo da espetacularização e de exemplificação do Debora e da Zuckin, das práticas corporais, das corpografias urbanas, visando a auxiliar a gente na compreensão da experiência urbana. Então vamos traçar e fazer algumas experiências práticas e nortear um pouco das análises que a gente vai trazer mais à frente. Então a problemática da pesquisa é como a Psicogeografia pode auxiliar na percepção das diferentes formas de experienciação do espaço e como o espaço urbano condiciona a essas diferentes experiências. Então o objetivo da pesquisa é investigar através das técnicas Psicogeográficas, atestando e observando as experiências de alteridade, os fenômenos recorrentes no espaço urbano, os modos de experienciação, caracterizando as diferentes experiências que acontecem, desenvolvendo a partir de técnicas de representação e cartografia dessas diferentes experiências e também proposições experimentais de cartografia, analisando tanto os usos cotidianos e turísticos e essas sobreposições de experiências dos diversos personagens na cidade. O objeto de pesquisa é a cidade de Caldas Novas, localizada a 170 km de Goiânia e aproximadamente 250 km de Brasília, com uma população de aproximadamente 90 mil habitantes, segundo o IBGE. E a área de pesquisa foi a área central turística da cidade, sendo essa área em azul as áreas turísticas que a cidade tem. E o objetivo foi observar essa experiência cotidiana, principalmente turística, influenciada pelos diversos eventos que acontecem na cidade, os mega-eventos musicais, a espetacularização desses pontos turísticos, a influência da tecnologia com a perda da cooperidade, a patrimonialização, a desinificação e como esses diversos percursos e experiências se contrapõem. Então, a psicogeografia foi desenvolvida pela Internacional Estacionista, com o Gui Debora à frente, que visa analisar o comportamento afetivo e os efeitos do ambiente, tendo como técnica a deriva, que é a geografia afetiva subjetiva, que vai percorrer a cidade, visando também enxergar por trás a espetacularização. Também se alia às teorias de Dessertor e também de Ronique, também visando fugir dessa lógica hegemônica de cartografar a cidade, tentando observar as relações corporais, humanas e urbanas. Então, a gente trouxe aqui. A pesquisa foi desenvolvida em três etapas. A primeira etapa foi a partir da base conceitual, analisando a cidade como objeto turístico. Então, foram desenvolvidas três derivas, três percursos. A primeira aconteceu durante o dia, quando a cidade tem um movimento turístico mediano, mas principalmente dentro dos empreendimentos. A segunda, durante a noite, onde a cidade é muito movimentada e as pessoas vão para a rua e praticam os espaços urbanos e se apropriam deles. E a terceira, quando há uma contraposição de usos. Os turistas acabam saindo do espaço e os moradores acabam se apropriando após o período de trabalho. E aí, a gente teve alguns conceitos provisórios e, ao final, os principais conceitos que reiteraram, a gente fez a decodificação e surgiram algumas análises a partir da análise temática. Então, o primeiro percurso, a primeira deriva aconteceu durante o dia. Então, a gente trouxe aqui algumas fotos, principalmente nos principais pontos turísticos onde as pessoas se concentram e durante o início da noite. O segundo percurso já aconteceu durante a noite, que é quando a cidade tem uma maior movimentação e também surgem esses personagens urbanos, essas pessoas fantasiadas como forma de atrair os próprios turistas e vender alguns produtos. Os próprios artistas de rua também, feiras e os parques também ficam bastante cheios. e a terceira deriva que aconteceu durante a madrugada onde há essa subversão de uso e onde aparecem os moradores de rua, onde alguns turistas vão para a rua para sentir a vibe da cidade, escutar música, beber na praça e também os próprios catadores de lixo saem à rua. A partir disso, a gente gerou as decodificações que foram a partir da análise temática dos conceitos que se repetiram e todos os conceitos gerados, a gente gerou um conceito maior que a gente deu o nome de amnésia urbana temporária, que é como se a cidade esquecesse por um momento a própria identidade a partir dessa venda, dessa desneificação e dessas diversas coisas que influenciam a experiência do turista. Então, a gente percebeu através dessas análises uma desneificação meio que tardia como forma de vender esse espaço urbano, vender a própria experiência, percebendo essa presença de muitas coisas fakes, artificiais, falsas, mas também um contraponto com as narrativas invisíveis, os próprios praticantes invisíveis que o Deceptor fala. E essa análise nos ajuda a contrapor o urbanismo com a realidade e servindo como um instrumento de leitura corporificado que tem como embasamento as próprias práticas do espaço urbano. Então, é isso. Muito obrigado. Olá, meu nome é Giovana, eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela Unesp de Presidente Prudente. Esse trabalho foi realizado com a autoria minha e do professor Marcio Cartelã. Cartografias para o Planejamento Urbano é um trabalho fruto de um procedimento metodológico que nós adaptamos para o meu trabalho final de graduação em que esse procedimento de cartográfico constitui um arcabouço teórico e prático de análise empírica tanto para proposições e perspectivas na prática do planejamento urbano. Nesse trabalho nós analisamos dois bairros dentro do município de Santo André. O município de Santo André se localiza na região metropolitana de São Paulo mais especificamente na região do ABC. O rio Tamanduatei corta a cidade de Santo André e ele é um afluente principal do rio Tietê e como tal ele possui o mesmo cenário ele possui águas poluídas bacias impermeabilizadas e em suas margens ele possui faixas viárias compondo a Avenida do Estado. Esse é o cenário do rio Tamanduatei na cidade de Santo André sua bacia sua bacia ideográfica é 100% impermeabilizada com muitos pontos de vulnerabilidade à inundação e alagamentos. Para a gente conseguir fazer uma análise um pouco mais específica nós escolhemos dois bairros às margens do rio Tamanduatei que se chamam Santa Terezinha e Bangu. Um dos grandes motivos foi que ele possui grande parte de sua área de sua extensão territorial como área inundável do rio Tamanduatei. Nesse primeiro momento através das nossas cartografias eu vou mostrar um pouco do processo de ocupação e uso do solo urbano mostrando um pouco da problemática socioespacial que nós encontramos decorrida da sobreposição dos usos do uso urbano em cima do uso ambiental ou seja sobreposição em áreas que deveriam estar protegidas ambientalmente. Esse primeiro cartografia cartografia de declividade em linguagem geomorfológica mostra para a gente que grande parte dos dois bairros compõem territórios de planície fluvial ou seja são territórios que seriam periodicamente inundados tanto pelas margens do rio Tamanduatei quanto pelos dois córregos o córrego comprido e o córrego Jundiaí. Esses um, dois, três que estão exemplificados aqui são as vias mais tecnicosas. Essa segunda cartografia em relação à ideologia ela reflete o processo de ocupação das várias desses córregos e as intervenções errôneas ou as intervenções tecnocráticas que foram realizadas ao longo desses anos ou seja primeiro com muita canalização então os dois córregos são totalmente canalizados e também com a implementação de reservatórios tipo piscinão que a gente pode ver no córrego Jundiaí que é o córrego da esquerda que ele possui um reservatório Esses são os cenários encontrados normalmente os rios estão camuflados dentro do perímetro então eles estão usados de estacionamento de passagem fundos de lotes estão escondidos usados como estacionamento essa cartografia do uso e ocupação do solo também mostrou para a gente a grande diversidade de usos que a gente tem dentro dos dois bairros e por também contar com uma área de várzea tão grande pouquíssimas áreas verdes mas também a gente encontrou escolas de samba universidades federais instituições religiosas etc essa cartografia de suscetibilidade de inundação ela mostra para a gente uma mancha assombrosa da suscetibilidade de inundação dentro dos bairros então a gente pode observar que grande parte dos dois bairros tem possibilidade de inundação quando ocorrem grandes chuvas grandes eventos climáticos e nesse mapa a gente identificou os lotes que estão em área de alta suscetibilidade de inundação que é onde a gente vai trabalhar por conta da demasiada área de suscetibilidade dentro dessa alta suscetibilidade estão localizados 762 lotes dentre eles a gente tem universidades federais a universidade da BC por exemplo e aí o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto